As duas filhas de Dirceu também. As duas filhas de Dirceu. Falou o Brasil inteiro, assim, quem ama música sertaneja, ama música, é uma história, uma referência, né? Essa é forte mesmo. Esther, que é a segunda voz. Isso, Esther. Esther, é um nome, né, bem apurado. É, não é frescura minha, não, é coisa da minha mãe, viu? Dizem, Esther, que a segunda voz, realmente parece que às vezes ela é mais difícil do que a primeira. É, não só dizem, é verdade. É verdade, é verdade, viu? Até hoje tô aprendendo ainda, viu? É porque a sintonia dos seis são perfeita, né? Ah, obrigada. E a primeira voz, pra seguir no segundo, você tá doido. Tem que cantar demais. Pô, fala assim, ah, quando é a minha, você gosta de música cantar. Não, cada um no seu quadrado. É verdade. Não adianta eu inventar moda que não vai dar certo. É verdade. É, já que ela escreveu a primeira mais velha, então eu não deixei a segunda voz pra ela, que ela quer o mais difícil e se vira. Porque eu não me arrisco pra ter segunda voz. É engraçado que quando a gente começou mesmo, assim, antes de ter carreira, mas já, a gente já se via como dupla, a gente falava assim, é, eu sou a segunda, ela falava assim, eu falava, eu sou a primeira voz, e ela, ah, então eu sou a segunda. Só que a gente cantava na mesma voz, porque a gente não tinha noção nenhuma, né? E aí foi quando a gente ficava nessa. Hoje eu vou ser a primeira, hoje eu vou ser a segunda. Até que no estúdio, o Netinho, né, que foi um senhor que ajudou muito a gente, tanto nessa divisão de voz, ele falou, né, olha, quem é a mais gritona? Ele perguntou? Perguntou. Pra saber quem que ia pegar a mais briga. Aí quem que é a mais calma, mais quietinha, a Esther, então é, realmente, a voz dela também chega mais, é mais aguda, então ela tem que ser a primeira, você vai ser a segunda. E realmente, desde o início, foi essa que a gente se identificou, né, a gente só não sabia. É, aí depois descobrimos e estamos aí até hoje. É, e foi ajeitando, assimilando, vai ser assim, assim, né? A gente vai ajustando, né? E a primeira voz é difícil? Ah, eu acho que eu já me acostumei, acho que é tranquilão, é aquela linha que você escuta, aquela melodia principal, então ela é mais fácil, né? Depende da música aí. Eu sou sétima voz. Não tô lá no voo. Só não, eu nem canto, não, tô brincando. Meninas, e a música nova de trabalho que vocês estão lançando aí, que vocês estão trabalhando na internet? Então, parece que ela é... Andei Te Esquecendo, que a gente gravou o nosso EP Muro de Vidro. É um trabalho maravilhoso que nós gravamos bem no meio da pandemia no passado, mas assim, que veio dividindo realmente as águas, né, da nossa carreira. Foi um divisor de águas porque veio todo com a nova cara, né, de Esther Helena. São cinco músicas incríveis. E Andei Te Esquecendo foi escolhida pra ser o carro-chefe porque a gente postou todas e ela saiu disparada na frente, né? Isso, foi a que a galera mais gostou, né? Então, a voz do público, a voz de Deus. Aí a gente escolheu essa. E aí, galera, gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.